Música Bora lançada Passou, pediu ali o Dailton, bola cruzada na trave Outra vez Dailton com a bola dominada, já tocou Lá vai a bola chuveirinho na área Balão de cruz subiu, desceu com segurança Perigoso o Ceará, quem desce é o Pedro Igor Pedro Igor puxando pra perna direita, entrou na área, é o perigo Olha o Ceará, pode marcar, Pedro Igor, chuteu Defendeu o Leonardo Vink Lá desce ainda o jogador Marcos Brasillon Tocou para o Pablo, entrou, chuteu de esquerda e gol Bail No Ceará Pablo Camisa, número 10 Uma bola que recebeu ali do Marcos Brasillon na jogada feita Pablo, com a perna direita, entrou na área, puxou pra esquerda e deu leve toque no canto direito do goleiro Leonardo Lins Julimar para fazer a cobrança, vai utilizar o árbitro da partida Correu Julimar para a bola, chutou direto, gol Gol Do Atlético Paranaense Julimar na cobrança Bola do pênalti Bola para a direita Goleiro para a esquerda Não Joga do Pablo, recebeu, tocou Equipe do Ceará do ataque, chutou para a meta, gol Gol É do Ceará Iago Mariano Ali, bombeou a defensiva do Atlético Paranaense Recebeu a bola, Pablo Tocou de primeira para o Iago Iago só fez tocar para o fundo da rede Cobrança do escanteio Pelo árbitro da partida Olha aqui para o Atlético, olha o chute de longe Gol Gol É do Atlético Julimar Numa cobrança de escanteio A bola resvala Ali foi tocada pelo Rômulo para trás Estava colocado o Julimar De perna direita Colocou no canto alto do goleiro Olha o Atlético perigosamente descendo para o ataque Fica dominado ali pelo lado esquerdo Recebendo o Iago Iago tocou Olha a bola levantada na área Na cabeçada Afasta a zaga Voltou novamente para o Julimar Vai chutar Chutou de longe Gol 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 Do Atlético Paranaense Paranaense Outra vez Julimar Camisa 16 Uma bola tramada pelo lado esquerdo A bola foi cruzada da área Subiu a zaga O João Vitor cabeceou Mas só aqui nos pés do Julimar De perna direita Tocou No mesmo Isso Ali falta Na intermediária do ataque do Ceará Já vai autorizar o Alexandre Peixoto Já foi autorizado Olha a bola levantada na área Chega a zaga do Atlético Olha a equipe do Ceará de longe Gol 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 Do Ceará Ebert Na cobrança da falta A bola foi resalada pela zaga E voltou para o Ebert De primeira Dominou Não deixou a bola cair De perna esquerda Foi lá e colocou